Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Dao Anari, dessa vez pessoal estamos aqui Começando mais um vídeo aqui no canal E já arregaça nesse like Porque como vocês estão vendo, essa equipe de fundo A gente vai estar jogando nesse vídeo Uma última equipe sobrevivente, que vai ser Carros vs motocas Então arregaça no like ai Tô com o Agustiné aqui jogando comigo Só bora Só bora A do Agustiné tá ai galera Ou é o Isse E talvez a gente já tenha jogado esse mapa galera Não é certeza, porque Eu tô olhando alguns mapas um pouquinho antigos De UES pra gente jogar Inclusive deu uma bugadinha aqui já no começo Deu uma bugadinha galera, rapaz Inclusive Quem me segue no Instagram Viu ontem Eu filmando na vida real um T20 Só que já saiu do Instagram né É só pra quem me segue mesmo Uma McLaren 720S Boladona galera Bora Começou agora Bora Caraca tem o Nitro Modzão Tem Tá pega Nitro em West é mod né Não tem como Eu acho que sim Tem o cara véi Tentando ir a milhões Peguei Esse aqui é o Isse da arena né Não é o normal É Ele tem essa suspensão Oxe, cadê galera Tem um ele que tá embaixo Embaixo da rampa Boa então O cara tá chegando O cara tá chegando Sério? Mano, ele chegou Chegou Deu nem chance pra gente Começou a explosão já Lascou galera É tanque? Um tá de tanque É, tô vendo Vou tentar levar aquele ali Antes de morrer Olha o Nitro Caraca, o Nitro é muito forte Ai, já era Morri Ó, o Nitro é muito forte Morri Mas o cara é meio ruim Do final Parece Mano, chegou geral Chegou Chegou geral galera Mano Eu acho que ficou curtinho O ES, Augusto Tu acha? Vamos fazer uma açãozinha aqui galera Tá demorando pra matar hein Vai Wesley Beleza Morremos galera Mano, acho que chegou Quatro deles Quatro na primeira rodada Se na primeira rodada Chegou Tá fácil Tá fácil Vamos pra segunda rodada E vamos chegar também Bora rapaziada Mano, dois minutinhos só Caraca Dois pra três minutinhos Durou a primeira rodada Foi muito rápido Ainda demorou pra iniciar Eita, pega Caraca, o fogo Não tava o fogo antes Não Parece que ligou o fogão Desloadar o zão aqui Do bravo Desloadar o do bravo Tem mesmo O bagulho deu uma bela segurada Do bravo Ah, me levaram Finaliza que não está vivo Vem, vem Eu dibro mano Eu tô dibrando aqui também Carrinha aí não consegue não Falei que dibrava Voltei pela moto Voltou Voltei, voltei Agora a gente vem aqui Daqui eu faço Cara, como tinha um carro aqui galera Acabei de chegar Nice galera Fica no busão Nossa, é muito ruim Augusto É o tanquezinho E o buzzard Pra gente matar Sério? Sério? Uhum Oh meu Deus Quero pegar o tanque O buzzard é muito fraco Os caras vêm em mim Milhão Cadê? 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 Ai, pegou aqui Esse carro aqui Tchau João Tchau você Que tava tentando roubar Sobei, sobei, sobei Dá pra subir na parte de trás da moto? Ah, eu não savo O cara tá me roubar aqui Morreu Você tá do que? De tanque ou buzzard? Eu tô de tanquezinho Vou pegar o tanque também Ai, é muito baixo aqui Dá até pressão Cadê? Tá Tem uma motoca ali junto Com o cara Eu vou pegar o da direita Deixa eu ver Tem quantos? Tem dois Morreu Tá em cima ou tá embaixo? Olha esse aqui O que que aconteceu? Augusto matou Por baixo Eu matei por baixo Caraca, do nada O cara mesmo O cara deu um pulo Augusto Caraca, galera Eu tava embaixo Eu tirei meu Mano, todas as rodadas As motos estão ganhando Caraca Bora, rapaziada Augusto tava comentando Que a gente não pode De maneira alguma Deixar as motos embrasarem Porque se embrasar Adeus Não tem como O que a gente faz? O que que a gente faz? Eu vou deixar a galera ficar A galera ir acelerando aqui Eu vou tentar Ficar de olho Pra depois do busão Ó Já tem um cara ali Que eu já vacilei Levou, levou Opa Levei um também Meio que com a ajuda Ali da galera Mas foi O cara tentando Voltar pro final Tem cara tentando Voltar pra moto Não deixa Não, ele voltou, véi Ah, o cara me rodou Tá, deixa pra galera sair Vamos focar em cima Sim, sim Eu ia pegar o cara Levantando a moto O balão do nosso time Vai, vai, vai Mandou o pitch Double Então cara Finalizei Mas tem um mais avançado Ó, ele tá avançando Tá avançando Bem embaixo Derruba, derruba tudo Derruba tudo Derruba tudo Passou Passou? Tem um container, né Não caiu? Que? Que? Derruba o cara Ele não caiu O apé ali Mas tem um que passou Apé não sobe Apé não sobe Não tem fular Que? Não morreu Ficou em cima E não morreu, galera Pois é Eita, pega Puga, puga, puga Puga, moleque Puga Que isso Acabotou o carro do moleque Véi Tá problema Que ele sabe Descapotar Meu Deus Que que tá acontecendo Mano Eu voei dentro Do container Aconteceu uma loucura Ali que eu não entendi nada O cara que chegou Ele não consegue subir, não? Não Só de moto Dá pra subir os Mas ele não chegou a pé, não Ele tinha chegado de moto Só sei a moto dele Perdeu a moto Sim, eu tô tentando pegar o outro de moto Só atrás dele também A moto dele tá fumassando Já daqui a pouco explode Enquanto ele atropela Muito rápido Ela explode, né? É Eu acho, Carteira Vai, Carteira Sumiu, mano Pô, mano Ele caiu Ai, o cara caiu lá dentro Do container com a moto Morreu Como você matou ele? Eu só abati ali Pafo Tá, pega Tá, pega Desceu? Ah, desceu Desceu, desceu, desceu Ele tava sem moto Mano, ganhei de carro, galera Cara, que cagada, mano Vamos pra próxima rodada Bora lá, galera Que agora Quarta rodadinha A gente virou o jogo Mano O cara vai ficar bem louco agora Os caras vão vir loucaço agora Tenho certeza que eles vão tentar roubar lá pro final Você ir lá pra pontinha A boa A boa Mano, meu fogão Tá valendo aí, Carteira? Não, já tô Eu acho que o PS4 Acho que o PS4 era o PS Rapaziada, cuidado, mano Eles vão dar uma diferenciada aqui Ô, botaram fogo em mim? É o quê? Eles têm que conquistar o Molotov, eu acho UES Parkour Motos versus carros Tá indo Uh Bora, rapaziada Oxi Caiu sozinho Caiu? Caiu, mas tô vivo Mas caiu Tá, nice Tô vivo, mas caiu Os caras estão indo lá pro final Estão fechando É Tem dois carros dentro do container, mano Os moleque daqui Tá puto Fora é que ele já tá puto Papo Mas eu acho que dá pra passar, velho Eu empinei, minha moto não subiu Essa moto é meio pesada Cara, eu vou sair daqui Antes que eu morra Você é louco? Por que os caras tacaram o carro bem na frente do container, Gus? Tem dois carros lá dentro Dois? Não, tá bom Uhum Tinha dois Tá, eu vou tentar voltar de alguma maneira Pior é que não dá pra passar de moto agora Olha ali Se eles não saírem Caraca Boa Ó, um cara passou, mas ele passou a pé A pé? É, ele desceu Oxe, tem um monte de cara fora dos carros embaixo deles Do time deles Cara, eles encheram de carro ali pra gente não ganhar É, não, tá mal, tá mal Boa, vamos morrer, vamos morrer Vamos não Aí o cara arrumou a moto Tá você e o cara O problema é que não dá pra passar lá, né? Tá entupido Tá O container O bagão Cara, o que a gente faz, galera? Nossa, os caras pegaram pesado Entupiram de carro lá Pegaram mais carro lá pra... Depois do bagão Cada vez tá enchendo mais Tô tentando tacar fogo no carro deles ali Se pegar fogo E a gente mata eles Ah, esses broodinhos pode ter Um bolo ali Eu acho que tem um deles aqui que tá a pé Aqui embaixo Ai Nossa, quase morri Será que não acaba não o molotov? Pois é Um tacando no outro infinito Mano, tá cheio de carro lá Galera, não tem como chegar no final não, velho Agora só você viu Só eu? Uhum Caraca Mano, que raiva, velho Que eles fizeram Tudo isso pra gente não conseguir vencer, né? Foi Caraca Já bem explodiu eles lá no container Papo Será que você fez alguma coisa aqui? Os caras deu mole Eles passaram e caíram da moto É A gente não fez que nem eles Encheu de carro ali Sim, a gente bateu neles a pé Sim Nossa, eu quero me jogar, velho Por favor, não quero dar Esse kill Sai, 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 sai Ah, vou me matar Tá, né, galera Vamos pra próxima rodada Bora, galera A rodada era 5 Agora é É o que decide, mano Vamos tampar o buraco lá também Pra gente ganhar Vamos tampar o buraco Os caras nem foi lá pra levar a gente, mano Foi pro buraco direto, eu acho Eu vou tentar levar ainda aqui Mil vezes Vou deixar o pessoal do nosso time Um ali já caiu Provavelmente se jogou pra tentar ir lá pro final já Safado pra cacete, velho Não, se ele for pro final, velho Já vou ver o nome ali Boa Matou dois Foi pro final mesmo Foi pro final mesmo? Foi, mas morreu Morreu não, mas Mas tá quase Ele deu um totó Caraca, velho Ninguém atropelou ele ainda Nem ferrando Tem um cara avançando aqui Caiu, caiu, caiu Vai Se protegeu Ah, bati de frente com ele Que azar, hein, amigão Nossa, acertei os dois Que azar, amigão Tá, o King G já tá ali segurando Que nem eles fizeram Agora é só a gente acabar com eles E ganhar o jogo Ai, pai Para Que azar, hein, filhão Nossa, que lag Nossa, deixa eu voltar pra moto Mas não tem ninguém em cima de moto Em cima do parkour Vai, você joga aí, filhão Toma, cai Caraca Ó, caiu em cima Caiu mesmo Da moto Mas não sei se ele tá com a moto Tá com moto Tá com moto Tá com moto sim, meus Boa Explodiram a moto Explodiram a moto Salve a explosão Galera, vencemos o jogo Cara, no final aqui ficou um furdúncio Tá ligado? O criador ele deixou muito fácil Pra atrapalhar ali no final Aí a galera dos dois times Ficou atrapalhando Aí virou uma bagunça aqui só Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão aí Ó o jogo fake aí, mano É nóis, galera Tamo junto Fui!